Olá, aqui é o Rafael Yante do Educar Imóveis e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma característica dos imóveis que é a liquidez, sendo que os imóveis eles são considerados um tipo de ativo que tem baixa liquidez. E aí o que acontece é que muitas pessoas encaram essa baixa liquidez como sendo algo negativo em relação aos imóveis. E a minha visão, assim como outros diversos investidores, é de que não, que essa baixa liquidez, ou seja, essa baixa velocidade de vendas que tem os imóveis pode ser algo positivo. E aqui eu vou dar a minha opinião primeiro de por que eu acho que é positivo e depois eu vou rodar aqui a opinião do Adalberto, que acabou de me mandar um áudio aqui e o Adalberto ele também é investidor e ele tem uma visão particular sobre isso que é bem interessante e foi o motivo também de eu fazer esse vídeo aqui. Mas então tá, a minha visão é que quando um ativo ele não tem muita liquidez, o que acontece é que quem precisa realmente vender esse ativo de baixa liquidez e essa pessoa precisa vender esse ativo de forma rápida. Essa pessoa vai precisar baixar o valor desse ativo para conseguir vender isso de forma mais rápida. Isso acontece com imóveis, isso acontece com carro às vezes, isso acontece com mesas, isso acontece com vários tipos de ativos. Sendo que os imóveis isso é bem particular e isso acontece bastante. Então nesse caso é possível sim encontrar ótimas oportunidades, ótimas barganhas, ótimas joias do mercado para fazer bons investimentos e isso só é possível porque esse mercado tem pouca liquidez. Porque se esse mercado tivesse muita liquidez, isso não seria possível. Mas legal, dito esse meu ponto de vista, agora eu vou rodar o ponto de vista do Adalberto para mostrar o que ele acha desse assunto e para a gente ter essas duas visões a respeito de liquidez nos imóveis e tendo esse ponto de vista positivo. Mas então tá, vamos ouvir aqui o áudio do Adalberto. Rafael, bom dia, eu queria te dar uma sugestão de tema para fazer um vídeo, quem sabe, que é sobre a liquidez dos imóveis como investimento. A gente sabe que é um tipo de investimento com uma liquidez muito baixa, você demora até o momento que você resolve vender o imóvel, até você conseguir realmente vender ele, né? E isso é sempre encarado como um defeito. Mas eu queria lembrar um ponto que eu sempre vejo como uma qualidade isso. porque, sabe, a gente ter dinheiro muito fácil, fica mais fácil você gastar, né? Você fazer compras por impulso, às vezes você até achando que tá fazendo um investimento e tal, mas você, às vezes você compra rápido alguma coisa, né? Sem pensar o suficiente. Agora, tanto o dinheiro aplicado em imóveis, você tem tempo de pensar com mais calma o que você vai comprar, se vale a pena mesmo. E aí você não vai ficar comprando por impulso e gastando à toa o seu dinheiro, né? Então, é uma reserva, né, que você sempre vai ter, um lugar um pouco mais seguro, que você vai estar pensando a longo prazo no plano financeiro pra sua vida, né? Então, é isso aí. Quem sabe você tem algumas ideias, pode desenvolver melhor, mas essa é a minha sugestão. Então, um abraço, tchau. Bom, pessoal, mas então é isso. Aqui no ponto de vista, o Adalberto, eu pedi pra ele pra tocar esse áudio, mas aqui no ponto de vista, o Adalberto fala dessa qualidade que tem o ativo de baixa liquidez. Muitas pessoas, elas têm uma necessidade incrível de gastar o dinheiro que elas têm na mão. Sendo que, se esse dinheiro está em um imóvel, se ele está em um ativo, essa pessoa não tem como gastar esse dinheiro. Então, tem muitas pessoas que sabem, que não conseguem ficar com o dinheiro na mão. E uma forma que elas usam pra conseguir criar um patrimônio, conseguir construir patrimônio, é pegando esse dinheiro e fazendo um consórcio, por exemplo. E aí, comprar um imóvel com esse consórcio. Ou ir fazer um financiamento e ficar obrigado a pagar esse financiamento ou esse consórcio. E essas são, sim, soluções. Mas aqui, então, o Adalberto falou dessa questão da baixa liquidez dos imóveis e ver isso como sendo algo positivo. Tanto no fato de conseguir encontrar boas barganhas por causa disso, quanto pelo fato de ter um capital guardado, ter um capital que você não pode mexer e gastar com coisas supérfluas. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Essa é a sacada de hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário. Assina o nosso canal no YouTube. Se quiser saber mais sobre investimentos em imóveis, aqui embaixo tem um link pra você ter acesso ao e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. E muito obrigado, Adalberto, por me liberar de tocar esse áudio. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!